Homem é morto a facadas pelo próprio amigo em um bar no bairro Rosa Cruz, em Campina Grande. Motorista por aplicativo é morto pela ex-mulher após uma discussão no bairro Jardim Paulistano. Projeto oferece aulas de reforço para estudantes de escolas municipais de Campina Grande. E no esporte a gente mostra, Souza perde para o ABC e está fora da Copa do Nordeste. Hoje é segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. O Borborema Notícias começa agora. Boa noite! A gente começa o Borborema Notícias de hoje mostrando que um homem de 48 anos foi morto com vários golpes de faca no bairro Rosa Cruz, aqui em Campina Grande. De acordo com testemunhas, o suspeito de cometer o crime é um amigo da vítima e os dois teriam discutido por causa da conta do bar. A vítima foi identificada como Jean Carlos Carvalho, que tinha 48 anos de idade. Jean morava numa casa neste beco da mesma rua onde aconteceu o crime. Ivan Alves, comerciante, tanto era amigo da vítima, bem como amigo do acusado, identificado como Reginaldo de 47 anos. Conforme Ivan, esse crime foi resultado de uma confusão por causa de uma conta em um bar que começou à tarde. Isso aí foi um pequeno desentendimento dos dois. Ignorância e cachaça. Essa confusão começou lá no ecoparque. Pelo simples conta lá, começou esse problema lá. Eu sei que veio terminar aqui. A vítima morava aqui, vizinho da minha casa. O outro mora ali no cruzeiro. Mas são todo mundo amigos, todo mundo do bairro. O outro morava lá, mas só vivia aqui. Tudo conhecido? Todo amigo da gente. A gente vivia todo final de semana. Todo final de semana a gente vivia. Pela simples ignorância de uma conta, começou esse problema. O acusado ainda não foi preso. Um motorista por aplicativo foi morto a facadas no bairro Jardim Paulistano, aqui em Campina Grande. A suspeita de cometer o crime é a ex-mulher da vítima, que alega legítima defesa. Foi o primeiro homicídio de 2024 e aconteceu no sábado à noite, nesta rua aqui, a Juvinos Sobreira de Carvalho, dentro de uma residência. A vítima, um jovem de 27 anos de idade, identificado como João Paulo Nascimento, que trabalhava como motorista por aplicativo, neste carro aqui. As primeiras informações chegadas à polícia davam conta de que se tratava de um assalto, de que o João Paulo tinha sido vítima de um assalto. Só que, quando a polícia civil começou a investigar, descobriu que o João Paulo tinha sido assassinado pela companheira dele, com quem tinha um relacionamento conturbado. Então, de acordo com a polícia civil, a mulher, identificada como Antônia, disse que estava bebendo com o João Paulo quando aconteceu uma discussão. E ele teria se armado com paus para agredir. Foi então que ela, utilizando-se de uma faca, aplicou um único golpe nele. O rapaz foi socorrido, mas acabou não resistindo. A Antônia foi presa, mas depois foi liberada. Contra o João Paulo havia uma medida protetiva. Quer dizer, ele não poderia se aproximar da Antônia, que vai responder agora pelo crime em liberdade. Um homem foi ferido a facadas após uma discussão no bairro Três Irmãs, aqui em Campina Grande. Os detalhes com Lucas Macedo. De acordo com informações repassadas pela polícia militar, a vítima de 26 anos ingeria bebida alcoólica com o suspeito, quando foi atingida com golpes de faca na altura do peito, após uma discussão entre os dois. O homem de 26 anos foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital de Trauma de Campina Grande, onde passou por atendimento médico e teve apenas ferimentos leves. Já o suspeito foi preso em flagrante e deve responder pelo crime de tentativa de homicídio. Lucas Macedo para o Borborema Notícias. E agora a gente fala de um assunto preocupante. Dados divulgados pelo Hospital de Trauma, aqui de Campina Grande, mostram um aumento no número de atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motos. Em janeiro, que era para ser mais tranquilo, nós tivemos mais de 400 atendimentos, vários pacientes de ortopedia sendo internados. Chegamos a 109 pacientes internados para serem avaliados, para a possível cirurgia, grande parte desses pacientes. E aí vamos retomar mais uma vez os mutirões e intensificar cada vez mais para que a gente possa dar celeridade a essas cirurgias e esses pacientes possam voltar para casa o mais rápido possível. Isso nos incomoda como unidade, como gestão, porque a cada ano vem aumentando drasticamente o número de acidentes e o número de atendimentos. Veja só, de 2020 para 2021 aumentou 15%. De 2021 para 2022, 10%, 12%. De 2022 para 2023 e agora de 2023 para 2024, mais 10%. Se fizermos uma conta básica, quer dizer que daqui a próximos seis anos nós vamos ter o dobro de pacientes que tinham em 2020, em 2030. Então a gente tem que ter esses cuidados. A gente vai se reunir com a Secretaria Estadual de Saúde. A gente já tem um plano de ampliação dos leitos do Hospital de Trauma. Claro que isso aí depende da Secretaria que vai levar em CIB para que seja votada. não é a vontade do diretor, é a nossa necessidade, o nosso boletim, porque o hospital tem se tornado pequeno para o tamanho de demanda. A seguir, o projeto oferece aulas de reforço para estudantes de escolas municipais de Campina Grande e ainda iniciado o estudo técnico para identificar profundidade dos açudes velho e de Bodocongó. A gente volta já. A Secretaria de Obras de Campina Grande iniciou um estudo técnico para identificar a profundidade real dos açudes velho e de Bodocongó. Os levantamentos visam ações como dragagem e limpeza. Daniela Pimentel tem os detalhes. Oi, Diego. Olha só, esse serviço de medição dos açudes aqui em Campina Grande começou na semana passada, começando pelo açude velho e agora chegou ao açude de Bodocongó. A gente conversa agora com o Secretário de Obras aqui de Campina Grande, Joab Machado, para falar um pouquinho desse serviço e o que é que vocês pretendem com isso. Isso. A gente iniciou os serviços na semana passada, deu continuidade agora nesse último final de semana e hoje a gente está iniciando o serviço agora no açude Bodocongó. Já concluímos todos os procedimentos no açude velho e é justamente um pedido do prefeito Bruno Cunha Lima em continuidade aos estudos necessários para os projetos de revitalização dos dois açudes. Nós vamos ter nesse ano licitações que englobam a parte de revitalização, de tratamento do manancial, de limpeza e dragagem também, para que a gente possibilite as novas obras aqui nesse local. Falar de política agora, o governador João Azevedo está em Brasília, participando de audiências em busca de investimentos para obras, como a triplicação da BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa, além da liberação de recursos para a saúde, educação e segurança hídrica aqui na Paraíba. Quem traz os detalhes é a nossa correspondente, Fernanda Martinelli. Oi, Diego. Boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, o governador João Azevedo chegou na manhã de hoje a Brasília e já participou de uma audiência no Ministério da Casa Civil para buscar investimentos em áreas como infraestrutura, segurança hídrica e saúde. Na ocasião, ele apresentou os principais projetos no Estado dentro dessas áreas e solicitou ao secretário da Casa Civil que liberasse, junto aos demais ministérios responsáveis por esses setores, recursos para que ele possa concluir essas obras. Nós conversamos com o governador e ele fez uma avaliação sobre esse encontro no Palácio do Planalto. É, tivemos uma reunião aqui extremamente importante com o secretário Maurício Muniz e sua equipe, estabelecendo exatamente o rito que nós precisamos para dar início o mais rápido possível a todas as obras que foram contempladas dentro do PAC. E tivemos a oportunidade, sim, de criar um cronograma com o estabelecimento de metas para o Ministério da Saúde, para que a gente possa avançar com o Hospital de Clínicas de Traumatologia do Sertão e, ao mesmo tempo, com as obras de adutoras, que nós temos também contemplados dentro do PAC, bem como as obras que serão feitas com recursos de financiamento. A segunda etapa de Curumatau e o Arco Metropolitano, essas obras que estão contempladas e que serão feitas com recursos de financiamento. Estabelecemos agora, está de forma muito clara, na condição que o secretário Maurício Muniz nos colocou, exatamente para tratar de cada obra dessa. E foi uma reunião extremamente produtiva. Logo depois desse encontro, o governador João Azevedo participou, ao lado de outros governadores, do evento Democracia Inabalada. Esse evento foi solicitado pelo presidente da República, Lula, e contou com a presença de diversas autoridades, parlamentares, governadores e ministros, além, claro, dos presidentes dos principais poderes. Estiveram presentes o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Todas as autoridades que utilizaram a palavra, ressaltaram a importância da democracia para o nosso país. E agora a gente fala de educação. Um projeto está oferecendo aulas de reforço para estudantes das escolas municipais aqui de Campina Grande. As aulas de português e matemática vão acontecer durante todo esse mês de janeiro. O mês de janeiro é tradicionalmente conhecido como a temporada de férias para as crianças. Mas nessa escola, localizada no bairro do Alto Branco, a turma está sem tempo a perder. O projeto é uma oportunidade única para que alunos do ensino fundamental de escolas municipais tenham a chance de reforçar o aprendizado construído durante o ano letivo. Pelo menos os 30% dos estudantes que tiveram menor rendimento em sala de aula no ano de 2023 estarão sendo assistidos agora durante todo o mês de janeiro, não apenas com aulas em português, em matemática, mas também com atividades físicas, com aula de capoeira, aula de karatê, aula de música e também, claro, garantindo outra parte essencial, que é a merenda e a alimentação de uma rede aí que hoje conta com quase 40 mil estudantes. O projeto é destinado a alunos de toda a rede municipal e para participar, basta estar matriculado em uma das escolas. Mais à frente, a gente vai abrir o período de inscrição para novos estudantes e aí para estudar durante esse novo ano letivo de 2024. Na escola onde aconteceu o lançamento desse projeto, os alunos já estão aproveitando os benefícios. E o clima por lá é de descontração. Marina Borges, gestora da escola, classifica a importância da realização de uma ação como essa dentro das escolas. No período de férias, as crianças ficam ociosas e esse projeto vem contribuir na vida pessoal das crianças, onde eles têm um lugar para vir, para aprender, para brincar e para se alimentar. E olha só, uma alternativa para o consumo mais consciente é optar por peças com produção sustentável e responsável. Em Campina Grande, existem empreendedoras que valorizam esse sistema e transformam isso em trabalho e arte. Cabides lotados de roupas à venda. O detalhe, todas usadas. Há quatro anos, essa loja trabalha no sistema de consignação. Ela pega roupas, vende e paga uma porcentagem ao dono. A gente não compra peças, a gente trabalha no formato de consignação. Pessoas comuns que querem desapegar das suas peças, que ainda estão em bom estado de conservação, que ainda são comercializáveis, a gente faz o processo de consignação, você deixa as suas peças aqui. E conforme elas vão sendo vendidas, se elas estiverem no padrão da loja, a gente coloca em loja, e conforme elas vão sendo vendidas, você vai ficando com uma porcentagem em cima do valor das peças. A ideia do brechó surgiu com o objetivo de contribuir para um mundo mais sustentável através do reuso de peças que demoram demais para se decompor. E não é só na moda que a consciência de reuso começa a crescer em Campina Grande. Carmen é artista plástica e há 20 anos trabalha transformando objetos que para muitas pessoas não passaria de lixo em arte. Nós estamos em um período em que nós produzimos muito lixo. Então, por que não reciclar parte desse lixo que nós produzimos? E o trabalho com a arte sustentável também é sazonal. Olha socorro já pensando no carnaval. A gente sempre trabalha com essa visão, porque a gente não pode perder tempo em relação à arte e à reciclagem, porque é já e é agora. A seguir, Souza perde em jogo contra o ABC e está fora da Copa do Nordeste. É daqui a pouco. Estamos de volta e o nosso assunto agora é esportes. O Souza perdeu para o ABC por 1 a 0 na pré-copa do Nordeste. Já o Botafogo sofreu, mas garantiu vaga na segunda fase da competição. Vamos saber como foram os dois jogos. 2024 começou para o Souza, assim como foi em 2023. Na temporada passada, o Dinossauro acabou eliminado na pré-copa do Nordeste para a equipe do Confiança. E esse ano não foi diferente. Acabou eliminado ainda na primeira fase eliminatória do Nordestão para a equipe do ABC, jogando no estádio Frasqueirão pelo placar de 1 a 0. A partida foi equilibrada durante os 90 minutos. As melhores chances criadas foram no segundo tempo. E isso se explica porque as equipes ainda estão vindo de um trabalho de pré-temporada. Aos dois minutos da segunda etapa, após cruzamento pelo lado direito do ataque do ABC, Daniel Cruz desviou a bola que chegou a ser defendida no susto pelo goleiro Bruno Fuso, mas que nada pôde fazer para evitar o gol que garantiu a eliminação do Dinossauro. O Souza ainda buscou o gol de empate, que veio três minutos depois, depois de uma cobrança de falta pelo lado direito. O ataque escorou a bola e Charles colocou ela para dentro, mas a assistente de número 1, Brígida Cirilo Ferreira, acabou marcando posição irregular do camisa de número 7. Os paraibanos tiveram ainda mais chances de ampliar o placar e levar a partida para as cobranças de pênaltis, como nesse chute do atacante Diego Ceará, que explodiu na trave. Mas o placar ficou assim mesmo, ABC classificado para a próxima fase da pré-copa do Nordeste 1, Souza 0. Apesar da derrota, Marcos, a equipe do Souza fez uma boa partida, criou boas chances, e se fizer assim como em 2023, que caiu ainda nas eliminatórias da Copa do Nordeste, mas brigar pelo título paraibano e também pelo acesso à Série C, como fez na temporada passada, eu tenho certeza que os torcedores de Dinossauro não vão se decepcionar com a equipe na atual temporada. Por participar dessa fase da Copa do Nordeste, o Souza recebeu uma cota de R$ 126.135, e agora a equipe segue nos últimos ajustes da pré-temporada, visando a estreia no Campeonato Paraibano de 2024, quando vai enfrentar no estádio José Cavalcante a equipe do Nacional de Patos, então aí um grande clássico do sertão do estado. Mas teve paraibano aí se dando bem na fase preliminar da Copa do Nordeste, viu? Quem vai trazer os detalhes para a gente é Jonatas Venâncio. Pois é, Gabriel, e se por um lado a gente teve tristeza, por outro é só alegria. O pessoal da capital está vibrando com a classificação do Botafogo diante da Jacuipense da Bahia. Foi sofrido, foi chorado e foi nos pênaltis, mas brilhou a estrela vermelha solitária na classificação aí para a segunda fase da pré-copa do Nordeste. No primeiro tempo o time do Botafogo teve mais volume de jogo, conseguiu chegar com perigo ao gol da Jacuipense, mas não marcou. No segundo tempo o Botafogo precisava voltar melhor para chegar ao gol, mas quem voltou melhor foi a Jacuipense, fazendo lances perigosos, chegando ao gol do goleiro Dalton, mas por sorte também não conseguiu marcar o gol. E aí nas penalidades o Marcos e Gabriel brilhou a estrela do goleiro Dalton. No começo das penalidades o Botafogo começou batendo com o zagueiro Wendel, que conseguiu converter o pênalti. Em seguida, Jean, atacante da Jacuipense, bateu, mas perdeu. Em seguida o Botafogo bateu com o lateral direito Eric, que entrou no decorrer do jogo, mas perdeu após bater rasteiro. A Jacuipense, em seguida, bateu com o zagueiro Vitor e também perdeu para uma linda defesa de Dalton. O Gabriel Rosseto, atacante do Botafogo, bateu o terceiro pênalti e converteu. E Flavinho, atacante da Jacuipense, também converteu, 2x1. Aí veio o zagueiro Igor, do time do Botafogo, que bateu e também perdeu. Só que para a sorte dele, o meio campo Eudair chutou, a bola bateu no Dalton e bateu na trave. E em seguida, o lateral esquerdo, Rafael Furlan, decretou a vitória por 3x1 da equipe botafoguense, que agora enfrenta o Potiguar de Mossoró no próximo domingo, para aí sim disputar a vaga para a fase de grupos da Copa do Nordeste de 2024. Se o Botafogo passar, vai ser mais um time paraibano a somar na fase de grupos, que já tem o 13 presente lá. A fase de grupos da Copa do Nordeste começa no dia 4 de fevereiro. E ainda falando em esportes, o 13 venceu o Afogados da Engazeira por 1x0, jogando no Ernestão em Queimadas, nesse fim de semana. O campeão paraibano do ano passado entrou em campo para mais um teste. Enfrentou no estádio o Ernestão em Queimadas, o clube pernambucano Afogados e Afogados da Engazeira. Como eu disse, foi um teste. O jogo estava morno, até que Di Maria, que entrou no segundo tempo, resolveu a parada. 13, 1x0. Jogar com a equipe com o sistema defensivo, com a linha baixa, é muito difícil. Exige muita paciência, calma, rodar a bola. E com a felicidade eu pude entrar. Fui muito feliz, graças a Deus, ter estreado com a vitória. E o Ilha de Matia, o que achou desse jogo? Nós pegamos uma equipe que veio com a estratégia de jogar num bloco médio baixo. Então, é normal, o 13 teve mais volume de jogo, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. No final do jogo, como você falou, conseguimos fazer o objetivo que é o gol, que é o gol no futebol. Isso dá confiança para o grupo. Importante, importante que a gente vai enfrentar campos com essa dificuldade também. Um campo um pouco mais irregular, campos mais acanhados. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. E o Barborema Notícias termina aqui. Obrigado por me receber aí na sua casa. Fique agora com o SBT Brasil. Uma boa noite a todos. Fique agora com o SBT Brasil. 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 Tchau, tchau.